Você conhece o Bazar Bitcom? Não! Quer economizar? Sim! Então vem, 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 vem pro Bitcom! Bazar Bitcom, Bazar Bitcom, Bazar Bitcom! Vem economizar! Vem pro Bazar Bitcom! Você já comprou o material escolar? Não! Quer economizar? Sim! Então vem, 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 vem pro Bitcom! Bazar Bitcom, Bazar Bitcom, Bazar Bitcom! Vem economizar! Vem pro Bazar Bitcom! Bazar Bitcom, vem economizar! Na Rua Curitiba 1067, no bairro Fátima, em frente à Madeireira e Ferragem Santos!